Navio Negreiro. As mortes no Atlântico. No episódio Navio Negreiro, uma história desumana podemos observar, as condições precárias e insalubrem que os negros como mercadoria eram transportados. Foram transportados aproximadamente 12,5 milhões de cativos despachados nos porões dos navios, mas só 10,7 milhões chegaram aos portos do continente americano. O total de mortos na travessia do oceano seria de 1,8 milhão de pessoas. Durante mais de três séculos e meio, o Atlântico foi um grande cemitério de escravos. Cada óbito tinha de ser registrado nos chamados Livros dos Mortos pelos capitães dos navios. Por isso, os números de mortos durante esse tipo de viagem são mais precisos do que os das demais travessias náuticas da época. Um exemplo, em 1805, um brigue sob o comando do capitão Félix da Costa Ribeiro partiu da região de Biafra com 340 escravos, dos quais 230 morreram nos quarenta dias de travessia até Salvador. Portanto, esse navio, sozinho, teria lançado ao mar entre cinco e seis cadáveres por dia. Morria-se de doenças como desenteria, febre amarela, varíola e escorbuto. Morria-se de suicídio, escravos que tomados pelo desespero aproveitavam-se de um descuido dos tripulantes, subiam à murada das embarcações e jogavam-se ao mar. Por essa razão, os navios negreiros geralmente eram equipados com redes estendidas ao redor do deck superior, para prevenir esses atos. Morria-se ainda de Banzo, nome dado pelos africanos para o surto de depressão muito frequente entre os cativos. Alguém acometido por Banzo parava de comer, perdia o brilho no olhar e assumia uma postura inerte enquanto suas forças vitais se esvaíam no prazo de poucos dias. Segundo inúmeras testemunhas da época, mortes tão frequentes e em cifras tão grandes fizeram com que esses grandes peixes mudassem suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera dos corpos que seriam lançados sobre as ondas e lhes serviriam de alimento. Esses rituais eram parte da rotina a bordo. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné, escreveu Alexander Falconbridge, médico britânico. Segundo ele, os tubarões cercavam os navios em número inacreditável, devorando rapidamente os negros que eram arremessados da murada. Relato semelhante é o de John Atkins, também médico da marinha britânica na primeira metade do século XVIII. Diversas vezes eu vi os tubarões se apoderarem de um cadáver, assim que era jogado ao mar, despedaçando-o e devorando-o com tal voracidade que não dava tempo sequer para que começasse a afundar nas águas. Havia casos de assassinatos para receber o seguro dos negros transportados, como o caso do massacre de Zon. Uma tragédia ocorreu em 29 de novembro de 1781, quando o capitão Luke Collingold ordenou que um terço da carga humana, homens africanos escravizados e sequestrados pelo tráfico, fosse lançada ao mar do navio Zon. E o pior de tudo é o motivo para essa atrocidade, receber o seguro que possuía sobre a vida dos escravos. Nesse período, a Inglaterra, que havia passado pela Revolução Industrial, proibido o tráfico de escravos em seu império, de 1806 a 1807. A partir de 1840, a Grã-Bretanha começou a combater a escravidão e o transporte de escravos foi considerado crime de tráfico. Navios britânicos saíam pelos oceanos à procura de traficantes que, se pegos em flagrante, eram presos e o navio confiscado. Se resistissem, a esquadra abria fogo e o navio abordado afundava. Visando escapar da vigilância, os capitães não raro jogavam os negros acorrentados na água e se livravam das provas. Como foram diminuindo os navios dispostos a se aventurarem, tinham que aumentar a quantidade de gente nos porões. Essas medidas extremas acarretavam mais mortes e sofrimento. No Brasil somente ocorreu em 1850, quando da instituição da Lei Eusébio de Queiroz. No entanto, a Lei Eusébio de Queiroz implicou na redução significativa do número de negros trazidos à força para o Brasil, mas não o fim das atividades do tráfico. O canal aqui tem história e agradece sua audiência, solicita seu joinha, compartilhe nossos conteúdos, inscreva-se no canal. E até breve! A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado Mark Block.